Música E o que? A ponte principal voltou Temos que dar um jeito de subir E volte a ponte do tempo anelado Pô, acho que a luz também faz outras coisas Talvez isso leve a gente pro alto Vamos lá Olha, a porta azul, conseguimos Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em meu sonho Ares coberta, tempo anelado A porta não tem como abrir O que? Temos um problema Essas portas não abrem Olá Não faz sentido Pra que serve a porta, então? Olá Venha, vamos encontrar outro jeito Mais sinos daqueles Teve que ter um baú Nornir por aqui Oh, bom Ali Ali Acho que eu ia ter que subir alguma coisa Não sei não Não sei não Vão tomar Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Vai! Olha lá, o terceiro! Vai! 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 Três! Muito bem! E você encontrou três frascos de Nermel necessários para aumentar a fúria máxima. Você teve três frascos, fúria máxima aumentada. Pô, aumentou bem, hein? Tá. Vamos lá. Nada aqui então. A gente vai pro outro lado, galera. O anão de novo. Sindri? Oi Sindri. Por aqui. Ei Sindri, pode dar uma olhada... Nossa! Você matou um ancestral? Sim. Foi... difícil? Sim. Você... só vai me falar isso? Sim. E experiência adquirida. Muito bem. Deixa eu ver aqui... Como posso ajudar vocês? A madeira tem... Peitoral... Isso aqui é boa, mas eu não consigo comprar e arrumar... Quase é essa dava, hein? Quase é essa também. Machado que eu não vou te fazer, eu acho que não dá. E pra você? Não... Não tem nada de bom. Certo. Volte se precisar de alguma coisa, eu acho. Tchau. Você fez mesmo esse machado pra minha mãe? Ah, não tem como confundir. É sério, um dos melhores... Foi infundido com os gritos de 20 trolls gélidos. Caralho. Mais ou menos. Mas por quê? Como conheceu ela? Foi ela que procurou a gente. Ela era... Uma mulher especial. Queria proteger as pessoas. A gente viu uma chance de oferecer poder a alguém que faria coisas boas. Ela até falava nossa língua materna. Ela dizia... Mathering Sen Gengur Eginwegung Hans. Que significa? Gengur Ein. Isso mesmo. Incrível. Os seus olhos me lembram muito ela. Sabe? Obrigado, Sindri. Toca em mim! Quê? Não toquei. Nem vou. Depois eu volto. What? Calma... Calma aí... Calma aí... Calma aí, Calma. é um escudo misterioso cobiçado por quem percorre caminho viajante escudo firme talhada construtor de boa tá aqui de boa aqui já tá equipado aqui também força 40 eu não acabei não galera eu não tenho arco tem a armadura e a vitalidade mais três não tá precisando de vitalidade Pelo amor de Deus e coloca isso aí o símbolo da verdade pode colocar e aqui dá para colocar alguma coisa não tenho nada né tranquilo as habilidades e dá para colocar algumas ainda não comprar o caçador letal o mire para virar três áreas em um único inimigo ou três inimigos diferentes muito bem o combate com escudo combate mágico ao correr pressione RB para atacar ao correr pressione RT para um grande sol até atacar aumenta a quantidade de gelo perene recebida a cada acerto com uma chave interessante isso o combate com o prado causa dano de gelo adicional durante esse ataque com o ataque não aumenta resistência contra interrupções durante o ataque acrescenta acrescenta uma explosão de dano de gelo ao impacto acrescente uma explosão de dano de gelo ao impacto desbloqueia arremesso finalizada após dois arremessos precisos como a chama reduz o tempo de energização aumenta resistência contra interrupções e o ataque e é isso mapa não quero nada de mapa não quero nada de mapa o que ele tem agora legal as habilidades do arco o que que eu faço com essa? aumenta dano das flechas e o combate físico aumenta a taxa de disparos aumenta a taxa de disparos custei desse isso ai ta bem mais forte agora vamo bora isso ai ta bem mais forte agora entramos mas mas é claro mas é claro eu estou junto com você eu preciso uma facilidade eu preciso fazer ataque inimigo cuidado com a renta guarda pê-pê sua esquina pê-pê-pê Vá fora! Vai! Dá-me em fundo! Vai, toma cuidado! Dá-me em fundo! Já era, já era? Que bom que acabou! Tem que encaixar esses lugares... Ali! Boa pergunta, filho! Vamos ali! Pegamos! Muito bem! Vamos ali! Vai, toma cuidado! Cuidado! Cuidado com essa guarda! Cuidado atrás de você! Cuidado com eles! Inimigo abatido! Cuidado com eles! Tchau! 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 Fala! Bem complicado esse lugar Uau! Isso é impressionante! Nem me diga filho Vambora Ele tudo está incendiado Embora Lucas Um yellow Agora foi, teve que fazer o mais forte, mas foi para liberar o que mesmo? Não sei, vamos lá. Ali, a luz Eles cobriram com aquela coisa Por que fariam isso? Interior do tempo ao meu lado Olha, outro elfo luminoso O que ele tá fazendo? Ah, não Por que estão matando ele? Ele não fez nada Não faça suposições Está vendo apenas o fim da guerra, garoto Não sabe o que levou a isso Mas ele nem se defendeu Foi a escolha dele Nós fazemos a nossa Complicado, hein? E aí, galera do canal Forgot Infine Games Eu sou o Roberto Silva Peço pra vocês que curtiram o vídeo Que deixem um like e se inscrevam no canal Para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado E aí, galera, Forgot Infine Games O canal de jogos da nova geração E aí, galera, Forgot Infine Games